Música Oi pessoal, tudo bem? Ralf Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19h pela nossa BCC Television, que depois vai ao ar, fica 24h por dia, todos os dias da semana, em todas as máquinas infernais que todos nós temos aqui. Hoje, naturalmente, vamos ser um programa muito, 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 muito diferenciado. Estamos recebendo o mestre, professor, conferencista internacional, publicitário, já foi presidente de Itorabreu, professor Walter Longo. Muito obrigado por ter vindo, Walter. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação. Foi do Tom Gurtan em cima da aula. E é muito interessante saber que a gente se conhece há quanto tempo? Precisa falar? Não, não disse isso. Mas eu acabei, as pessoas estão nos ouvindo, eu fui professor dele na FAP, então dá uma ideia do tempo que nós estamos nessa luta. Mas quando ele foi meu professor, eu era o único aluno de terno e gravata. É isso, era o mais sênior deles. Eu falei para a secretária dele, ele foi meu professor, mas eu sou muito mais velho do que ele. Walter, a história é essa, lançou dois livros, vai lançar dois livros ao mesmo tempo? Isso, nós estamos, vamos dizer assim, é uma decisão um pouco diferente. Arrojada. É, mas nós resolvemos lançar os dois porque eles de certa maneira se complementam. O primeiro livro que eu estou lançando é esse Insights para o Mercado em Transição. E é um livro que é uma coletânea de tudo que eu tenho pensado, escrito e as grandes causas e razões desse mundo está tão diferente do que estava. É diferente de quanto tempo? É diferente dos últimos dez anos, vamos dizer assim, houve uma mudança muito grande. É galopante esse negócio. Isso, é galopante. Mudou tudo em todos os setores. Então, aí é uma coletânea de artigos. E aí o que eu fiz foi um livro que explica o que está acontecendo no mundo e por que dessa mudança, que é esse segundo livro, que é o fim da Idade Média e o início da Idade Mídia. Então, um, de certa maneira, trata de maneira genérica de todos os fatores de alteração do mercado e o outro diz, no fundo, tudo isso é uma coisa só. É uma passagem de era entre a Idade Média e a Idade Mídia. E que vai confundir. Peraí, Idade Média e Idade Mídia? Como é que explica esse negócio aqui? Bom, com um prefácio desse do Luiz Felipe Ponder, você não precisa mais de nenhuma assessoria de imprensa. Verdade. Vamos falar de qual? De este? Vamos falar do fim da Idade Média porque ele, no fundo, é o que tem, vamos chamar, a tese. Porque eu acho que é importante, num programa como esse, a gente discutir qual é a tese. Aliás, todo livro deve, normalmente, ter uma tese que ele defenda. Ou o fio condutor. O fio condutor ou o que ele está querendo provar ou comprovar. Então, no fundo, o livro Fim da Idade Média e o início da Idade Mídia, o que ele tenta mostrar, e, de certa maneira, passa aí 380 páginas mostrando, é que muita gente acredita que a Idade Média acabou em 1453, com a invasão de Constantinopla, né? E a gente lê isso nos livros de história, etc. E a tese é que a Idade Média não acabou lá. Está acabando aqui e agora na nossa geração. E por que dessa afirmação? Porque, até hoje, tudo que a sociedade, tudo que nós, como pessoas físicas ou jurídicas, fizemos, foi definir o mundo através de médias. Então, vamos dizer assim, a medicina, até hoje, trabalha através de protocolos genéricos. Ou seja, isto faz bem ou faz mal para a média da população. A educação é dada na classe pela inteligência média dos alunos daquele ano. Tudo é média. Tudo é média. Ou seja, um jornal, quando tem um artigo no jornal, o editor do artigo, ele calcula o tamanho do artigo pelo interesse médio dos seus leitores. E a publicidade, o lugar onde eu militei nos últimos anos, é também tudo baseado na média de audiência, mulheres AB, 20, 45 anos, tudo baseado no interesse médio dos consumidores. Então, toda essa estrutura social foi concebida a partir da média. Hoje, a medicina já começa a ter, através da medicina genômica, protocolos individuais. A educação à distância já deu a chance de alguém que não entende tanto daquela matéria e mais devagar. E quem entende vai mais rápido, de maneira individual. O hiperlink permite que cada um de nós nos aprofundemos no assunto tanto quanto a gente queira. Então, essa é a grande mudança de era. Ou seja, uma mudança que nós estamos saindo, onde tudo era avaliado pela média, e há, nesse momento, a valorização e o poder do indivíduo em todas as facetas da sociedade. Quer dizer que dá a possibilidade de um certo aprofundamento. Isso. De um aprofundamento, para quem não tem interesse, menor, e para quem tem interesse, quase que um aprofundamento infinito. Você sabe que o Joel Mirbeten dizia que esse negócio de média é uma falácia, porque se o sujeito ficar com os pés na geladeira e a cabeça no forno, na média ele vai ficar com uma temperatura de 20. Tudo que a gente criou até hoje foi baseado na média, e quando você cria para a média, no fundo, você cria para ninguém. Porque nós somos seres individuais. Tem um assunto que é muito importante, que é o assunto da sincronicidade. Ou seja, todos nós temos que entender que pessoas não são, pessoas estão. Uma pessoa não apenas é advogado, 45 anos, morador de Alphaville, isso é o que ele é. Mas, além disso, o que está acontecendo na vida dele agora? Ele adotou um cachorro, ele começou a frequentar uma academia, ele casou, separou, o filho dele se formou, ou seja, são os fatos da nossa vida que alteram o comportamento de consumo. De alguma maneira, qualquer processo de comunicação ou de interesse de alguém é baseado na sincronicidade com os fatos que estão ocorrendo na vida dele. E se você não consegue ser sincrônico, você, no fundo, está falando com gente menos engajada, menos interessada. Só que nós não tínhamos, antes do Big Data, a chance de falar individualmente. Era muito caro, muito difícil, quase impossível. Nesse novo momento, quando a tecnologia entrou para valer na sociedade, nós podemos falar com milhões de pessoas individualmente a custos permissivos. E é isso que mudou essa era da Idade Média para a Idade Mídia. Quer dizer, o que parecia, o que parece, por exemplo, para mim, parece ainda. Massivo não é massivo, ao contrário, está personalizando? Está cada vez mais personalizando. Então, vamos pegar um exemplo. Até hoje, o adimplente paga a conta do inadimplente. Eu pago juros altíssimos, apesar de pagar em dia, porque alguém não paga. É o que o banco fala. É o que o banco fala. Então, o cadastro positivo que está chegando vai dar o devido valor de quem paga e quem não paga. Até pouco tempo atrás, se eu cuidasse do meu carro, enquanto o outro vivia feito louco por aí, a gente pagava o mesmo prêmio do seguro. Agora, graças à possibilidade do algoritmo e do Big Data, as empresas de seguro estão sabendo, você, uma pessoa que dirige melhor e mais tranquila, eu vou te dar um desconto maior do que quem não dirige bem. Até hoje, na área de saúde, quem se cuida paga a conta de quem enfia o pé na jaca. Por quê? Porque não havia meios de você saber como uma pessoa se portava. Acontece que nós entramos, ao sair da Idade Média, no que nós chamamos de Idade Mídia. O que é a Idade Mídia? É o momento em que todos nós, 200 milhões de brasileiros, viramos uma mídia. Então, antigamente, a gente tinha algumas mídias que a gente lia, assistia. E agora não, cada um de nós emite informação, estamos aqui fazendo um programa que é uma mídia, tá certo? Mas, ao você dar um like no Facebook, ao você postar uma foto no Instagram, tudo o que a gente faz, acaba, de certa maneira, influenciando a sociedade, dividindo a informação, portanto, virando uma mídia. Então, nós temos hoje 200 milhões de mídia. E na hora em que as pessoas viraram mídia, os algoritmos e o Big Data podem saber tudo o que está acontecendo com todas as pessoas desse país. E, por isso, começar uma comunicação, uma relação cada vez mais individual e sincrônica. Justamente por isso que, quando a gente ouve um relato como o teu, mas, de fato, é verdade. Eu faço parte de um universo e todo mundo pode me ver como um ser individualizado e não como um todo. Exato. Fantástico. Essa é a mudança, né? Isso é uma tese? Quando você escreveu esse livro, escreveu como publicitário ou como o quê? Não, eu escrevi como gestor de empresas, onde eu percebia que havia uma necessidade das empresas de trazer de volta o engajamento na relação com seus clientes que nós vínhamos gradativamente perdendo. Nós trocamos a era da atenção pela era da distração, não é? Um momento do mundo onde, de certa maneira, os custos de marketing sobem pelo elevador e o resultado do esforço pela escada. Ou seja, então, foi nesse momento... E empolguei com problema de artrose. E artrose. Então, foi nesse momento que eu comecei a pensar, o que está acontecendo no mundo que faz com que a gente tenha que fazer um esforço cada vez maior para obter menos resultado? Que a gente tenha que correr para não sair do lugar, né? E dentro disso, o que ficou claro para mim foi isso. Quer dizer, no fundo, nós estamos, ao tentar falar com a média, falando com ninguém. No momento em que todo mundo virou mídia e, portanto, o volume de atenção foi espalhado e diversificado e distribuído, só tem um jeito de você ser relevante para alguém, tratá-lo individualmente. Significa que a empresa que não for buscar os pontos individualizados vai morrer? Eu não diria que vai morrer, mas vai perder cada vez mais no processo competitivo, não é? Ou seja, pensa por um minuto o seguinte, quando eu encontro com uma pessoa que eu não conheço, eu digo muito prazer. Quando eu conheço, eu dou um abraço e falo há quanto tempo. Por exemplo, nós, na verdade, sempre nas relações pessoais, fomos individualizados e tratamos pessoas diferentes em função da relação diferente que temos com elas. Marcas têm que agir da mesma maneira. Ou seja, não faz sentido você falar a mesma coisa para todo mundo que está em momentos diferentes de relação com o seu produto. Ou você pode falar a mesma coisa com outro tom, né? Você pode falar com outro tom, você pode falar num outro momento, você pode falar de outra maneira, usando uma outra mídia, mas a verdade é que pessoas são diferentes e estão cada vez mais exigindo um tratamento diferenciado. Esse é um dos fatores que o livro trata e que é muito interessante, que é o seguinte, nós, com toda essa evolução da tecnologia, fizemos uma coisa socialmente relevante, nós mimamos a sociedade. Hoje a sociedade é absolutamente mimada. Pouco tempo atrás eu assisti o filme que a televisão decidisse passar na hora que ele decidisse. Agora eu com o Netflix assisto o que eu quero na hora que dá vontade. Antigamente eu tomava o café que o bule tinha, e todo mundo tomava o café do mesmo bule. Agora a Nespresso oferece 120 tipos de café, onde você toma um café diferente do meu. O celular... Mas isso não é um mimo? Então, é uma sociedade cada vez mais mimada, portanto exigente, portanto gostando de ser mimada e exigindo que as empresas a tratem da mesma maneira. Eu me lembro quando eu ficava no trânsito esperando que a rádio trânsito falasse da área onde eu estava. Hoje com o Waze eu vejo a minha rua. E isso elevado à enésima potência. Eu chego num hotel hoje, eu dormia antigamente no travesseiro que tinha na cama, agora tem o menu de travesseiro. Não é? Onde cada um dorme de lado, de frente. Então é assim, a sociedade inteira está indo para essa individualização e mimando a sociedade. Portanto, as empresas ou marcas que não forem nessa onda vão acabar tendo por parte dos consumidores uma certa perda de atenção. Você sabe que está sendo veiculado no rádio um hospital que liga para o paciente, e tal, ô fulano, hoje é teu dia de cirurgia, hein? Como é que foi a cirurgia e tal? É isso. É isso que você acabou de falar. É, no fundo o que você está falando... Você está tratando o cara como se ele fosse o único cliente do... O único paciente do cliente. As pessoas querem cada vez mais serem tratadas como únicas e antes da tecnologia era praticamente impossível. O custo de fazer isso era estratosférico. Agora, graças aos algoritmos e à redução do custo da informação, dá para você falar com milhões de pessoas individualmente coisas diferentes. E essa é a grande mudança de era que nós estamos passando. Fantástico. Você conta tudo isso em 300 de... 80 básicos, isso, exato. É claro que esmiú são muito mais, né? É, com muito mais detalhes, com muito mais histórias, com muito mais exemplos. É, sempre assim. Fantástico, hein? E o cara, infelizmente nós encerramos. Tá ótimo. Perfeito. Você viu correndo só por quase 15 minutinhos. Eu agora, para ter mais do seu tempo, agora tenho que lançar mais livros. É isso que eu entendo, né? Mas eu tenho mais um. Quem sabe que você volta semana que vem, ou mês que vem. Tá bom, com o maior prazer. Fica à vontade. Tá bom, muito obrigado. Walter, muito obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado a todos. Que você continue nessa tua carreira exitosa, tanto de empresário quanto de escritor empresário. Tá bom. E vai por aí. Se Deus quiser, muito obrigado. A verdade é que ele é porque você merece. Tá bom, obrigado. Pessoal, conversamos com o mestre, o professor, o escritor, o palestrante e muitas outras cocitas, Walter Longo, que trouxe ao mundo dois livros de uma só vez. O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia, muito bem explicado por sinal, muito obrigado. E o Insights, para o mercado em transição, que são complementos. Isso, são complementares. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela paciência, comigo, naturalmente, com ele, foi um show. Pela audiência, pela amizade, pela companhia. Até a próxima semana. Agradecendo sempre o pessoal da técnica, o Verão, Luciana, Marista Laguerre, que através do seu site www.v.com nos insere em todo o universo gusófono. E aquela sua amiga, a sua... Elaine. Elaine, né? Isso. Uma mulher fantástica, fabulosa. Elaine, muito obrigado pela atenção. Gratidão total. Felicidades e até a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.